Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre o voto dos indecisos. Para você que já foi candidato a vereador, você sabe que muita gente, por incrível que parece, mesmo sendo bombardeada nos 45 dias da campanha por diversos candidatos, por diversas propostas, são pessoas ainda indecisas. Não existe dados concretos, mas, para quem atua na boca de urna, sabe que, em alguns casos, mais de 8% até 10% das pessoas chegam sem saber em quem vai votar para a vereadora. E o pior de tudo é que, ao longo da campanha política, o candidato não trabalha muito com o voto dos indecisos. Então, quando dá suas conversas com as pessoas, principalmente com as pessoas que você ainda não conhece, procure saber se a pessoa já tem algum candidato. Mas, procure fazer uma abordagem que seja bem pessoal e que não seja uma abordagem que seja abusiva. Não seria bom você perguntar para o eleitor, você já tem candidato? Não. Não faça isso. Deixe o eleitor se expressar. Se, porventura, o eleitor não se expressar, você pode utilizar uma abordagem mais pessoal e dizer assim, se você ainda não tem candidato, eu gostaria de contar com o seu apoio. Os eleitores, basicamente, são divididos em três grupos. Aqueles que não votarão em você. Os que não votarão em você, normalmente, são por duas razões. Ou porque não gostam das suas propostas, ou porque já tem os seus candidatos. Aqueles que votam em você, é porque acreditam nas suas propostas, ou te conhecem, ou defendem, ou defendem as mesmas causas que você. E o outro grupo, que são os indecisos. Vejam vocês, nós temos os que não votarão, os que votarão e os indecisos. Quando o candidato é bastante inteligente, ele trabalha exatamente só com dois grupos. Com os que votarão em você, para que esse seja o multiplicador das suas ideias, para que esses possam conseguir novos votos, e, principalmente, com os indecisos. Contudo, os indecisos, normalmente, votam naqueles candidatos que eles acham que estão melhores colocados com possibilidades reais de ganharem. Os eleitores indecisos, normalmente, não estão muito atrelados a uma causa. Mas, sim, a possibilidade de ter o que eles chamam de voto válido, ou voto útil. Ou seja, votar em alguém que ganhe. Então, quando você se encontrar com o eleitor indeciso, tente passar para ele confiança e, principalmente, entusiasmo em relação à sua campanha. Ou seja, mostrasse que você, diante do trabalho que tem feito, tem chances reais de ser eleito. Eu quero que fique bastante claro que isso aqui não pode ser uma mentira, uma falácia. Você chegar e dizer, não, porque eu vou ganhar, porque eu tenho... Não, não vá por aí. Diante do indeciso, você precisa passar uma imagem de confiança e mostrar que você tem propostas reais e condições reais de ser eleito. Normalmente, o indeciso fica nessa condição porque ele gosta sempre de ser solicitado para votar. Ou seja, se você conhecer alguém que está indeciso e conhece alguém que está decidido em votar em você, a melhor forma que você tem para conseguir o voto do indeciso é pedir para essa pessoa, pedir para o indeciso para que ele vote em você. É a melhor forma de você transformar um eleitor indeciso em eleitor efetivo é essa. Procurar alguém que conheça aquela pessoa e peça para ela um voto para você. Afinal, querendo ou não, 8 ou 10% de indecisos, se todos esses resolverem votar em um único candidato, esse candidato normalmente estaria eleito. Então, nós temos de trabalhar com esse voto, tentar garimpá-lo, tentar trazê-lo para o nosso lado e, principalmente, passar para ele duas coisas. Confiança e entusiasmo na possibilidade de ganharmos a eleição. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.